Fala, meus melhores! E aí? Bão ou não bom? Bão demais da conta, né? Por aqui na voz, professor Ailton na Língua de Sinais, professora Williane, e a nossa aula de hoje é de Geografia. Para você, sétimo ano de ensino fundamental. E nós vamos falar sobre os domínios morfoclimáticos. Que nome, hein? Pesado! Nome forte, nome grande. Então, se liga aí. Bom, os domínios morfoclimáticos foram estabelecidos por volta de 1960. E um geógrafo brasileiro, super brother meu, Aziz Abissaber, parceirão meu, parceirão demais da conta. Bom, ele vai considerar as questões fitogeográficas do Brasil e a relação que nós temos em uma paisagem de relevo, clima, vegetação, solo e hidrografia. A partir, então, da relação na paisagem entre esses elementos, ele vai estabelecer os domínios morfoclimáticos brasileiros. Amigão, se liga nesse mapa que mostra aí pra nós a distribuição dos domínios morfoclimáticos pelo território brasileiro. Em verde, nós temos aqui o domínio morfoclimático amazônico. Em vermelho, nós temos o domínio morfoclimático da Caatinga. E, em laranjado, nós temos aí o domínio morfoclimático do Cerrado. Nessa cor aqui, meio bege, esse tom mais claro, na costa leste brasileira, no litoral brasileiro, nós temos o relevo dos mares de morro. Esse verde, em tons também mais claros, é o domínio da Araucária. Beleza? O domínio das Araucárias. E nós temos aqui, em amarelo, no sul do Brasil, o domínio das Pradarias. Mas, professor, e essas regiões com um tom meio branco aqui, que domínio é esse? Bom, esses espaços são chamados de faixas de transição. São regiões onde não foi possível estabelecer um único domínio. Então, são áreas onde eu tenho aí a presença de características de dois ou mais domínios morfoclimáticos, chamados aí carinhosamente de áreas de transição. Agora, nós vamos ver um pouquinho das características, do que define aí cada um desses domínios morfoclimáticos. Padrinho, senta que o trem tá massa. Bom, o primeiro domínio que nós vamos ver é o domínio amazônico. Ele ocorre principalmente na região norte do nosso país e é o maior domínio morfoclimático que nós temos. Então, nessa região, o clima é equatorial, quente e úmido. Como assim? Faz um calorzão e as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano. Chove bem e chove bem o ano inteiro. As características do relevo são principalmente relevos planos, planícies. Ainda que seja possível encontrar planaltos e depressões, a maior parte do relevo é formada aí por relevo plano. Nós encontramos uma floresta tropical, também chamada de floresta equatorial, que faz aí a maior biodiversidade do mundo. Lembrando que bio é vida, diversidade são diversos. Quando a gente fala de biodiversidade, nós estamos falando tanto da fauna quanto da flora. Ok? Meus amigos, a vegetação pode ser classificada em mata de gapó, mata de várzea e mata de terra firme. As matas de gapó são aquelas que permanecem inundadas ao longo do ano inteiro. As matas de várzea são aquelas que só são inundadas no período de cheia dos rios. E as matas de terra firme são aquelas que nunca são inundadas e que sempre permanecem ali tranquilinhas em relação à inundação. No que diz respeito à bacia hidrográfica, o domínio amazônico apresenta duas importantes bacias hidrográficas. A bacia do rio Amazonas e a bacia do rio Araguaia-Tocantins. É muito importante lembrar que nesse domínio morfoclimático, nós encontramos aí uma das maiores reservas de água doce do planeta Terra. Poxa, que domínio importante, hein? Fica grandão para você uma foto aí do nosso domínio morfoclimático da Amazônia e que nos chama a atenção, além da nossa bela floresta amazônica, é perceber que essa floresta é uma floresta densa. Professor, pelo amor de Deus, o que é uma floresta densa? Uma floresta densa é uma floresta onde as copas das árvores estão bem próximas e a gente não consegue, então, enxergar o solo. Copas bem próximas não conseguem enxergar o solo uma floresta com grande densidade. Amigão, o próximo domínio morfoclimático que nós vamos ver hoje é o domínio da Caatinga. Ele ocorre, em especial, na região nordeste do Brasil. E uma paisagem exclusiva do nosso país, né? Esse domínio só existe aqui, no Brasil. Rola lá um clima semiárido. Professor, é um clima semiseco? Isso aí, meu bom. É um clima semiseco. Quente e seco. Existe ali uma pouca ocorrência de chuva, ok? Amigão, vegetação rasteira e capaz de armazenar água para suportar os longos períodos de seca. O cacto, aquela plantinha cheia de espinhos, é aí uma característica desse domínio morfoclimático. Sem contar que o relevo é formado principalmente por depressões cercadas de planalto. E esse planalto serve como barreira natural que impede a chegada de nuvens carregadas de umidade e, por sua vez, reduz a ocorrência de chuva nesse domínio morfoclimático. Lá, nós vamos ter ocorrência de rios intermitentes e de rios perenes. Vale ressaltar que os rios intermitentes são aqueles rios que se secam durante um período do ano. E os rios perenes são aqueles rios que nunca secam, né? Você sempre vai ter a agunha passando lá, belezinha? Em relação ao solo, nós temos um solo raso e pouco permeável, o que dificulta um pouco o plantio nessa região. Tá aí pra vocês uma fotinha do domínio morfoclimático da Caatinga. Nós temos aí as árvores mais sequinhas, estamos num período de seca nesse domínio. Quando essa imagem foi retirada, a gente tem logo aqui embaixo os cactos, que é uma vegetação típica desse domínio. Meu irmão, se segura que agora a gente vai pro domínio mais top do Goiás, o Cerrado. Isso aí, o domínio morfoclimático do Cerrado, ele ocorre nas regiões Centro-Oeste, Norte, Nordeste e Sudeste. No entanto, ele é aí um domínio que tem muito espaço aqui na região Centro-Oeste. O clima desse domínio é um clima tropical, aonde nós temos duas estações do ano bem definidas, verão e inverno. O nosso verão é quente e chuvoso, e o inverno é um pouco menos quente e seco. Isso mesmo, o nosso inverno é seco, não tem chuva. Na região Centro-Oeste e em todas as regiões tomadas aí pelo Cerrado, é comum nós termos longos períodos de estiagem, que vão acontecer justamente no inverno. O solo tem pouca festilidade e alto índice de acidez, sendo necessário a utilização da técnica da calagem, que consiste em jogar cal no solo para reduzir a acidez. A vegetação é especial, de pequeno porte e com troncos e galhos retorcidos, casca grossa, para suportar as questões próprias desse domínio. Destaca-se o Planalto como relevo, e é por isso que você já ouviu aí, ao falar de Brasília, que está inserida no domínio morfoclimático do Cerrado, como Planalto Central, né? Amigão, o domínio morfoclimático do Cerrado também é conhecido como divisor de águas do Brasil, ou caixa d'água do nosso país. Por conta da porosidade do solo e a quantidade de reservatórios subterrâneos, a nascente de vários rios importantíssimos, como o Rio Paraná, o São Francisco, o Tocantins, o Araguaia e o Parnaíba, ocorrem na região do Cerrado. Super da hora, né? Se liga aí na imagem do Cerrado para vocês, a arvrinha com casca grossa, troncos e galhos retorcidos, a vegetação é menos densa, ainda que a gente tenha regiões de vegetação mais densa, a tendência é que a vegetação seja mais espaçada. O próximo domínio para vocês é o Mares de Morro, que acontece aí na faixa litorânea do nosso país e as condições climáticas vão depender da latitude. Quando eu estou ali mais próximo da região equatorial, eu tenho um clima mais quente. Quando eu vou me distanciando, a tendência é que as temperaturas também vá caindo, a gente tem aí um clima um pouquinho mais frio, né? Bom, ele recebe esse nome justamente por conta do conjunto de morros arredondados que o forma, né? Dando aí a impressão que você está olhando para uma bacia cheia de laranjas. Enfim, a maior área de ocorrência desse domínio é na faixa litorânea e quando nós estamos na região nordeste, a gente vai ter um clima mais quente e úmido e quando nós estamos no sul, um clima subtropical. Na vegetação, a predominância é da mata atlântica. Se liga na imagem aí do Mares de Morro para vocês. Está vendo aí? Parece uma bacia cheia de laranjas, é ou não é? Amigão, domínio das araucárias, trava-língua, nome difícil, ocorre na região sul e na região sudeste e estão abaixo dos trópicos e por isso tem clima subtropical. Nessa região, nós encontramos um solo fecho tomado aí pela terra roxa. Bom, o clima é frio e úmido e em algumas regiões podem até apresentar geadas e a vegetação é formada principalmente pelo pinheiro do Paraná. Sobe aí para vocês a imagem grandão dos pinheiros do Paraná, ok? Quase encerrando, nós temos aí o domínio das pradarias, também chamadas de campos sulinos ou pampas gaúchos. Ocorre na região sul do Brasil e apresenta clima subtropical. Ali na zona temperada sul, como ele está em uma região temperada, o clima tende a ser mais frio. O relevo é formado principalmente por planícies e a vegetação predominante são as gramíneas. Está na imagem aí para vocês. Esse domínio é muito utilizado para a criação de gado e também para o plantio por conta das facilidades do relevo plano. Para encerrar a aula de hoje, está aí a nossa atividade. Pergunta é muito simples. Qual é o domínio morfoclimático predominante onde você mora? Descreva para mim quais são as características desse domínio. Amigão, há habilidades estruturantes para vocês. Infelizmente, nossa aulinha de hoje está chegando ao fim. Valeu demais. Forte abraço e até a próxima. Forte abraço e até a próxima.